Abre as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus capítulo 4 Mateus capítulo 4 Vamos ler a partir do verso 1, Mateus capítulo 4, verso 1 A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se, lhe disse Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu Está escrito Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa Colocou-o sobre o pináculo do templo E lhe disse Se és filho de Deus, atira-te abaixo Porque está escrito Aos seus anjos ordenará teu respeito Para que te aguardem E Eles te susterão Nas suas mãos Para não tropeçares Nalguma pedra Respondeu-lhe Jesus Também está escrito Não tentarás O Senhor teu Deus Levou ainda O diabo a um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo E a glória deles E lhe disse Tudo isto te darei Se prostrado Me adorares Então Jesus Lhe ordenou Retira-te, Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E só a ele darás culto Com isto O deixou o diabo E eis que vieram anjos E o serviam Até aqui Temos Buscado Com a ajuda do Senhor Compartilharmos algo A respeito Do serviço Desse mordomo modelo O mordomo aprovado Por Deus Nosso Senhor Jesus É o varão Aprovado por Deus Porque viveu Sua vida E seu ministério Debaixo de provas E testes Para que então Finalmente Aquele selo Significado Pela voz do Pai No monte Da transfiguração Pudesse ser Uma realidade Comprovada Na sua vida E serviço Este é meu filho Meu eleito A ele Ouvi Tudo que Nosso Senhor Jesus Viveu E passou Em seu ministério Respondeu Plenamente Ao coração De seu Pai Nosso Senhor Jesus Não apenas Representa Para o homem O que Deus É Mas também Em sua vida E serviço Ele representa O que o homem Deveria Ser Quando olhamos Para ele Como já estudamos O texto de Filipenses 2 Ele é O modelo No que se refere Ao serviço E por causa De seu serviço Provado E aprovado Ele foi feito O varão Aprovado Por Deus Nas palavras De Pedro Na sua pregação Apostólica Então queridos irmãos Como dissemos ontem Não há Nada Que possa Ocupar Os interesses As aspirações As meditações De nosso coração Tão frutífero Quanto meditarmos Nas glórias De Cristo Essa realmente É a nossa Mais sublime Ocupação Para citar Uma vez mais John Owen Que citamos ontem Aquele servo do Senhor Do século XVII Ele disse que O glorioso Da Bíblia É que hoje Ela é O único Meio Tangível De conhecermos A glória De Cristo Como somos Gratos Ao Senhor Por termos Uma cópia Das escrituras Em nossas mãos E podemos conhecer Progressivamente Das belezas Riquezas Do nosso Senhor Jesus Então Hoje Com a ajuda do Senhor Dando um último passo Nesse assunto No que concerne A minha responsabilidade Nós vamos estudar Essas tentações De nosso Senhor Jesus Vamos buscar ajuda Para compreendê-las Já que Cada uma Em particular Das chamadas Crises Do Senhor Jesus São verdadeiramente Em muitos sentidos Incompreensíveis Para nós Nosso Senhor Está Ele vive Uma relação Com Deus Está em uma relação Com seu Pai Que é completamente Distinta Da nossa relação Em vários sentidos Ele pode dizer Que tinha uma glória Junto do Pai Antes que houvesse mundo Coisa que nós nunca Poderemos Ou poderíamos dizer Ele é aquele Que Hebreus Diz dele Que nos convinha Um sumo sacerdote Assim como este E suas características São Santo Inculpável Sem mácula Separado Dos pecadores E feito mais alto Do que os céus Então basicamente Em todos os sentidos As relações Do nosso Senhor Jesus Foram Muito mais Intensas Profundas Em todos os sentidos Em todo significado Com seu Pai Do que a nossa O é Não é que Tenhamos Limitação No sentido De ter comunhão Com o Pai No sentido Até mesmo De participar Da natureza divina Tudo isso Em Cristo É verdade Para nós Mas isso Em nada Muda o fato Que essa relação Gloriosa Que há entre o Pai E o Filho Pelo Espírito É uma relação Triuna Eterna Inviolável Impenetrável Os Servos de Deus Da época Medieval Buscaram Usar um termo Ele não é bíblico Ele não é bíblico Como muitos outros Não são Trindade Por exemplo Não é um termo bíblico Mas isso Em si Não importa Porque Foram termos Buscados Para se procurar De alguma maneira Tanto entender O que é possível Ser entendido Quanto ajudar Outros No que pode ser Entendido Dessa Revelação Maravilhosa De Deus Em Cristo Então Alguns Servos Do Senhor Na Era Medieval Usaram um termo Grego Chamado Pericoreses Essa palavra Peri Significa Ao redor E corezes Vem de dança Corea Na língua grega E pericoreses Significa que Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo Eles vivem Para Colocarmos a ideia De um modo Muito claro Em um abraço Eterno O Pai Habita no Filho E o Filho Habita no Pai O Espírito Habita no Pai E habita no Filho O Espírito Procede do Pai Para o Filho E procede Do Filho Para o Pai O Pai Eterno Tem comunhão Com o Filho Eterno E uma terceira Pessoa Eterna Não é uma comunhão De sentimentos É comunhão Numa pessoa O Espírito Santo Ele é o Espírito De comunhão Por isso Paulo ora O amor de Deus A graça do Senhor Jesus E a comunhão Do Espírito Sejam com todos nós Então essa é uma relação Maravilhosa A trindade É uma eterna comunidade E ela é a base De toda a comunidade Terrena Nós vivemos Todo esse caos Relacional Porque Os homens Em geral Não conhecem A comunhão Da trindade Porque a trindade É a única Civilização Todas as outras Chamadas Civilizações Humanas Na visão de Daniel São bestialidades Quando Daniel Quando Daniel Viu aqueles impérios Babilônico Medo-Persa Grego Romano E viu aquela estátua Por um lado Aquela estátua Era de ouro Prata Bronze Ferro E ferro e barro No capítulo 2 Mas por outro lado No capítulo 7 Eram bestas Tudo que os homens Chamam de civilização Para Deus São bestialidades Porque a única Civilização É a trindade E por isso Então Irmãos Nós Com temor E tremor Nos aproximamos Desse assunto Das tentações Do nosso Senhor Jesus Assim como Com temor E tremor Nos aproximaríamos Da encarnação Do verbo eterno De Deus Da mesma maneira Da morte Do Redentor Na cruz Meu Deus Meu Deus Por que me desamparaste Assim de sua Ressurreição Assim de sua Entronização Exaltado Pois A destra De Deus Recebendo do Pai A promessa Do Espírito O seu sumo Sacerdócio Eterno Celestial Vivendo Para interceder Por nós Ah irmãos Nós teremos Uma eternidade Sem fim Para avançarmos Na compreensão Desse assunto Desses assuntos Sem Nunca Os esgotarmos Nem na eternidade Vindoura Chamemos assim Tão Rica É essa Relação Trinitária Então Voltando Nossos olhos Com a ajuda do Senhor Para esse texto Que citamos Mateus 4 De 1 a 11 Ele é um dos registros Lucas tem um registro Também No seu capítulo 4 Daqui a pouco Vamos ver algo Da diferença E Marcos Tem um brevíssimo Relato No capítulo 1 Do Evangelho De Marcos João Não fala Absolutamente Nada Sobre as tentações No deserto Do Senhor Jesus Marcos Tem dois versículos Breves E Lucas E Mateus Ambos No capítulo 4 Registram As tentações Do Senhor Então nós procuramos Caminhar Nesse assunto Com a ajuda do Senhor Da seguinte forma Em primeiro lugar 1 João Capítulo 3 No versículo 5 Um verso importante Diz assim Sabeis que ele Senhor Jesus Se manifestou Para tirar Os pecados Se manifestou Para tirar Os pecados Então João Vai seguir E nele Não existe Pecado Logo em seguida No versículo 8 Parte final 1 João 3 8 A última frase Desse versículo Diz Para isto Se manifestou O Filho de Deus Para destruir As obras Do diabo Então irmãos Nós entendemos Que as tentações Do Senhor Jesus Por 40 dias No deserto E em particular Essas que culminaram No quadragésimo dia O último dia Então desse período Então desse período De testes Do Senhor Com estas tentações Que são descritas No relato Que nós lemos Essas tentações Significam O começo Do cumprimento Do que João Acabou de dizer Para isto Se manifestou O Filho de Deus Para destruir As obras Do diabo Ou seja O primeiro homem Foi tentado Nos mesmos Pilares Em que o segundo Homem O foi O nosso Senhor Jesus O inimigo Obteve Ardilosamente Vitória No primeiro caso O homem Caiu Agora um segundo Homem Se manifesta Tão homem Quanto o primeiro Homem Nos refere A natureza humana Tão vulnerável Quanto o primeiro Homem Já que o primeiro Homem era inocente Não foi criado Com pecado A natureza humana Do Senhor Jesus Era uma natureza Vulnerável Em todos os aspectos Seja no aspecto Físico Seja no aspecto Emocional Nosso Senhor Quando viu Seu amigo Morto Chorou Seus sentimentos Eram vulneráveis Ele foi atingido Pela morte De Lázaro Ele chorou Diante da incredulidade De Jerusalém Quando se aproximava Dela Pela última vez Então Quando nosso Senhor É tentado Ele realmente É vulnerável A essas tentações Elas não teriam Nenhum sentido Se isso não fosse verdadeiro Isso contrariaria O que diz o livro De Hebreus Que nosso Senhor Foi tentado Em todas as coisas A nossa semelhança Ou seja Em tudo O que concerne A vulnerabilidade Da natureza humana Mas Sem pecado Então é claro que Em alguns aspectos Essas tentações São incompreensíveis Para nós Mas o que temos que fazer Quando tocamos Essas verdades Profundas E incompreensíveis É nós batermos O martelo Dos dois lados Senhor Jesus É plenamente Deus E o Senhor Jesus É plenamente homem Nós não compreendemos Mas é assim Que a palavra de Deus O ensina E esse é o fato Deus é totalmente soberano O homem É totalmente Responsável Se nós misturarmos E confundirmos Essas verdades Ou tentarmos Invalidar uma Em função da outra Nós vamos remar Um barco Com um remo só Girando em círculos E não vamos A lugar algum O mesmo Com relação As tentações De nosso Senhor Jesus Nós também Não conseguimos Entender Como o Senhor Jesus Sendo um ser Santo E sem pecado Ele ainda assim Foi tentado Não tem a explicar Nem precise buscar A ajuda dos estudiosos Que eles vão ficar Tão indagativos Quanto você Esse é mais Um mistério Maravilhoso Tremendo Tremendo E que nós nos aproximamos Então Com nossos joelhos dobrados E com temor e tremor Em nossos corações O fato É que nosso Senhor Foi tentado Em todas as coisas Agora vamos ver algo Sobre essa Necessidade Das tentações Então em primeiro lugar Lembremos-nos Primeiro a João 3.8 Parte final O Filho de Deus Se manifestou Para destruir As obras Do diabo Naquilo Em que Satanás Foi vitorioso No primeiro homem Ele buscou Abordar O segundo homem Ou Ele mesmo O último Adão Para usar A linguagem de Paulo Em Coríntios 15 Nunca diga Segundo Adão Nosso Senhor Foi o último Adão E ele foi O segundo homem Porque ele é Cabeça De uma nova Raça Deus tem um novo Princípio Na encarnação Do verbo de Deus Então Essa é a primeira coisa O Filho de Deus Se manifestou Para destruir As obras Do diabo E aí está ele Começando A destruir As obras Do diabo Quando ele Completaria Cruz Do Calvário Está tudo Consumado Então Esse é o primeiro aspecto O segundo Já citamos Vamos ler Quatro textos Pelo menos Na epístola Aos hebreus Que vão nos ajudar No sentido Da necessidade Das tentações Porque nosso Senhor Precisaria Ser tentado Então vamos primeiro A hebreus capítulo 5 Alguns de nós Sem dúvida Conhecem esses textos De cor É importante Nós abrirmos Nossas bíblias Para lermos Um a um deles Hebreus capítulo 5 Verso 7 Ele Jesus Aqui não é usada a palavra Jesus Cristo E nem Senhor Jesus Algumas vezes Essa palavra Jesus Não poucas vezes Aparece desacompanhada Do título Jesus E do título Ou do título Senhor E do título Digamos assim Em Cristo Porque a humanidade Do Senhor Jesus É sobretudo Nesta carta Enfatizada Então aqui está Um dos vários casos Ele Jesus Sua humanidade Está destacada então Jesus de Nazaré Não é Enfatizado o fato De Ele ser Senhor E nem ser Cristo Ele nos dias Da sua carne Tendo oferecido Com forte clamor E lágrimas Orações E súplicas A quem o podia livrar Da morte Tendo sido ouvido Por causa Da sua piedade Ontem já dissemos Que esse texto Parece Sem dúvida alguma Ter relação direta Com o Getsemane Foi ali que o Senhor Experimentou Essa realidade Descrita aí Verso 8 Diz Embora sendo Filho Aprendeu A obediência Pelas coisas Que sofreu E nós estamos Diante de nós Em Mateus 4 Com o primeiro relato Dos seus sofrimentos 40 dias No deserto Imediatamente Após O batismo Então Ele está Iniciando Seu ministério Sendo conduzido Pelo Espírito Ao deserto Para 40 dias De testes E provas E jejum E lutas Até que no Quadragésimo dia O próprio diabo Se apresenta a ele Com essas Sugestões Que vamos buscar Examiná-las Então o verso 8 Diz Que ele Aprendeu A obediência Pelas coisas Que sofreu E o verso 9 Agora vai nos ajudar Bastante No que concerne A Primeira necessidade Da tentação Porque isso não poderia Passar em branco Na vida do nosso Senhor Jesus Então o verso 9 Vai dizer E tendo sido Aperfeiçoado Tornou-se O autor A ideia aqui é A fonte Da salvação eterna Para todos Os que Lhe obedecem Então era necessário Em primeiro lugar Que nosso Senhor Fosse tentado Para que ele fosse Aperfeiçoado Para ser A fonte De nossa salvação Nós vamos entender Isso melhor Através de outros versículos Hebreus É o livro Que melhor Explica Este assunto Se nosso Senhor Não tivesse experimentado Na sua própria carne Lembre-se do capítulo 5 De Hebreus Depois você lê os versículos A partir do verso 2 Do capítulo 5 O sumo sacerdote Que era eleito Ou sacerdote-se Também o sumo sacerdote Que eram escolhidos Segundo os homens Segundo a genealogia E a descendência de Arão Que foi o primeiro deles Eles tinham que ter Certas qualidades E se você ler lá Está escrito Ele teria que ser capaz De condoer-se Dos ignorantes E dos que erram Porque ele mesmo Estava rodeado De fraqueza Com relação ao nosso Senhor Jesus Nele não havia Pecado Mas ele precisaria Experimentar Na sua natureza humana Vulnerável O que era A tentação Do contrário Ele nunca poderia ser Socorro Para os que são Tentados Então essa é a primeira necessidade Maravilhosa E importantíssima Nosso Senhor experimentou Iniciando o processo De destruir as obras Do diabo E ao mesmo tempo Sendo aperfeiçoado Para ser fonte Talvez essa palavra Seja melhor aí Nesse aspecto Do que autor A língua original Permite todas as traduções Se os irmãos consultarem Ele foi aperfeiçoado Para ser fonte De nossa salvação Então essa é a primeira Necessidade A segunda Veja no capítulo 2 De Hebreus mesmo Veja no verso 10 Hebreus 2 10 Porque convinha Que aquele Por cuja causa E por quem Todas as coisas Existem No contexto aqui Esse é Deus O Pai Conduzindo muitos Filhos A glória Aperfeiçoasse Temos de novo aí A palavra que já Lemos lá No capítulo 5 Tendo sido Aperfeiçoado E aqui diz Aperfeiçoasse Por meio De sofrimentos Então aí está O lugar das tentações Inclusive Aperfeiçoasse a quem? Ao autor De novo De novo a palavra Significa fonte Mas aqui Vamos usar Um outro sentido possível Dentre tantos Para a tradução Dessa palavra No original Aqui vamos usar A palavra Capitão Aqui vamos usar A palavra Pioneiro Que são traduções Que são traduções Da mesma palavra Na língua original O Senhor Foi aperfeiçoado Para ser o pioneiro De nossa Salvação Se você conhece A epístola Aos hebreus Que epístola é essa? Essa epístola Vai nos dizer Que o nosso Senhor Jesus É o pioneiro Do caminho celestial Capítulo 6 Vai dizer que Ele é A âncora Da alma Segura e firme E que penetrou Além do véu E se você quiser saber Que lugar é esse A epístola explica No capítulo 9 Quando vai dizer Que esse Jesus Comparece Agora Por nós Diante De Deus Esse termo Diante de Deus Explica O que o autor de hebreus Chama de Além do véu No capítulo 6 Além do véu É na presença Imediata De Deus Ou diante de Deus É lá Que a âncora De nossa alma Está Por isso A âncora Está recolhendo O navio É o contrário No natural O navio vai fazer O seu trabalho No mar Ele lança a âncora A âncora Fixa o navio Naquela posição Ele faz o seu trabalho Quando conclui O seu trabalho Ele recolhe a âncora E segue o curso Conosso diferente A nossa âncora Já foi lançada Além do véu E agora a âncora Está recolhendo Todo o navio E nós somos Seus tripulantes Ele está conduzindo Muitos filhos A glória Por quê? Porque é lá Que ele está Além do véu Comparecendo agora Por nós Diante De Deus Quatro vezes O autor de Hebreus Vai dizer assim De uma maneira Ou de outra Com uma conjugação Ou com outra Ele vai dizer Assentou-se A destra Da majestade Nas alturas Essa é a posição Da nossa âncora Quatro vezes No livro de Hebreus Nos capítulos 1, 8, 10 e 12 Quatro referências Ao Senhor estar assentado Então Segunda finalidade Das tentações Ele seria aperfeiçoado Para ser pioneiro Aperfeiçoado Para ser capitão De nossa salvação Porque ele conhece O caminho Até o trono Ele é o pioneiro Na vocação celestial Por isso Santos Irmãos Que participais Da vocação Celestial Considerai atentamente O apóstolo Apóstolo Pioneiro Capitão O apóstolo E sumo sacerdote Da nossa Vocação Nosso Senhor Jesus Hebreus Capítulo 3 Verso 1 Então essa é a segunda necessidade Vamos ainda no livro de Hebreus Veja o quão rico esse livro é Sobre esse assunto Do Senhor em carne Do Senhor tentado Do Senhor sumo sacerdote Do Senhor Exercendo esse sumo sacerdócio No trono Celestial Veja quanto esse livro é rico Ainda no capítulo 2 Veja o verso 14 Visto pois que os filhos Nós Aqueles que ele fez Filhos No filho Visto que os filhos Tem participação comum Coinonia Participar Ter algo em comum Parte comum Tem participação comum De carne E de sangue Natureza humana Todos nós Participamos De natureza humana Então destes Ele Também Igualmente Participou Para que Por sua morte Destruísse aquele Que tem o poder da morte A saber O diabo E livrasse A todos os que Pelo pavor da morte Estavam sujeitos A escravidão Por toda a vida Pois ele Evidentemente Não socorre A anjos Mas socorre A descendência De Abraão Por isso Mesmo Convinha Que em Todas as Coisas Incluindo obviamente A tentação Ele se tornasse Semelhante Aos irmãos Para ser Misericordioso E fiel Sumo sacerdote Nas coisas Concernentes A Deus E para fazer Propiciação Pelos pecados Do povo Ouça agora O verso 18 Pois Pois Naquilo Naquilo mesmo Errão Dos que são tentados Porque ele mesmo Conhece A força E o significado De todas Essas tentações Já que os pilares Em que nosso senhor Jesus Foi tentado Assim como Os que Adão Foi tentado São os pilares São os pilares Em que toda A raça humana É tentado Nós podemos Resumir Todas as tentações Em três E são exatamente Estas Em que o senhor Foi tentado Então Terceira finalidade Acabamos de citar Nesse texto Lembrando irmãos Que citamos ontem Que essa palavra Socorre No versículo 16 Que ocorre Duas vezes É aquela Que lembramos ontem Que significa Agarrar Em adição Lembra-se Daquela palavra Primeiro o senhor Digamos Agarrou A natureza humana Ele não A tinha Ele era apenas O filho de Deus Sem natureza humana Então aquele outro Milagre Aquela outra Crise Como citamos Maravilhosa Aconteceu O espírito Santo Preparou Um veículo Humano No ventre Da virgem Segundo a profecia Então O ente santo Que te há de nascer Será chamado O filho De Deus Então ele agarra Em primeiro lugar Natureza humana E em adição O que ele agarra? Os Que são tentados Ou Os filhos Ele só pode Agarrar os filhos Porque ele agarrou A natureza Que eles têm Ele se fez Comum Com a sua Natureza Há uma obra Tão linda De um Servo do Senhor Chamado Anselmo Anselmo de Cantuária Século XII Imagine isso Século XII Por que Deus Por que Deus se fez Homem No original Em latim Cur Deus Homo Por que Deus Se fez Homem Que obra Maravilhosa Que interessante Ele vai nos ajudar A entender Esse algo Desse mistério Da encarnação Por que precisávamos De um redentor 100% divino E 100% Humano E o último aspecto Capítulo 4 De Hebreus Quarta necessidade Das tentações De nosso Senhor Hebreus capítulo 4 Versos Vamos ver Desde o 14 14 a 16 Irmão Sengu Eu me tenho dado O privilégio De estudar Essa epístola Os Hebreus Há 35 anos Sabe como eu me sinto? Um menino Brincando na praia Essa epístola É maravilhosa Assim como é Toda a palavra De Deus Mas ela é singular No sentido De apresentar O apóstolo E o sumo sacerdote Da nossa confissão Que riquezas Que profundidades Hebreus capítulo 4 Verso 14 Tendo pois a Jesus A Jesus Viu de novo? A palavra desacompanhada Enfatizando sua Natureza humana Tendo pois a Jesus Vírgula O Filho de Deus Como grande Sumo sacerdote Que penetrou os céus Conservemos firmes A nossa confissão Profissão de fé É feita em um ambiente Amistoso Confissão de fé É feita em um ambiente Inamistoso E esse era o ambiente Dos hebreus Eles estavam sendo provados Eles estavam sendo Forçados de alguma maneira Induzidos A dar um Contra testemunho Da sua Fé Então O autor diz Guardemos firmes Nossa confissão Porque Não temos Sumo sacerdote Que não possa Se compadecer Das nossas Fraquezas Antes Foi ele tentado Em todas as coisas A nossa semelhança Mas sem pecado Então esse lindo verso 16 Acheguemos-nos Portanto Confiadamente Junto ao Trono Da graça Esse pioneiro Capitão Como já citamos Assentou-se Provado E aprovado Assentou-se No trono Da graça Diante de Deus Para que nós Os que somos tentados Os filhos Que pertencemos A ele Que pertencem a ele E são tentados Quando se achegam Ao seu trono da graça E aí deveriam Viver E permanecer Sempre encontram Graça Que significa Provisão E sempre encontram Misericórdia Porque nós somos Pó Para socorro Em ocasião Oportuna Então tudo isso É verdadeiro Por quê? Porque nosso Senhor Foi tentado Em todas as coisas Verso 15 A nossa semelhança Mas sem pecado Então está aqui A quarta finalidade A terceira citamos Para socorrer Tomar pela mão Os que são tentados A quarta Nesse capítulo 4 Para estabelecer Um trono De graça E misericórdia Essa é a quarta Finalidade Das tentações Do Senhor Mais um passo Quem conduziu O Senhor A tentação Interessante Agora você combinar Marcos 1 No seu relato Com Mateus 4 E Lucas vai dizer O mesmo Que Mateus Que o Senhor Foi conduzido Pelo Espírito Ao deserto E a ideia É uma condução Na qual o Senhor É voluntário Conduzido Pelo Espírito Ao deserto Para ser tentado Por um lado O Senhor Como no Conselho Eterno Da Trindade Ele se apresentou Para ser cordeiro Aqui da mesma maneira O Senhor Se apresenta E se expõe Para ser tentado Então ele é conduzido Pelo Espírito Ao deserto Mas Marcos Mas Marcos Faz um contraponto Interessante Marcos usa a palavra Impeliu E essa é uma palavra Diferente Diz que o Espírito O impeliu E a ideia É lançou Após o batismo Tu és o meu filho Amado Em quem me compraso A ideia É que o Espírito Toma o Senhor Jesus E o lança No deserto Ele o impeliu Ao deserto Então aqui de novo Nós temos Um ponto e contraponto Importante aí Tanto o Senhor Se apresenta Quanto o Espírito O impele Para que ele seja Tentado Pelo diabo As duas coisas Terceiro As esferas Da tentação Nós vamos buscar Com a ajuda do Senhor Buscando sua graça E socorro Para sermos O mais didáticos Possível Nessa noite Então nós já estamos Dando o terceiro passo Só temos mais um Mas não se alegre muito não Que esses dois São mais longos Talvez apenas dez horas Nós terminaremos Mas no terceiro passo Eu queria projetar um quadro Para os irmãos Terem uma visão Geral Dessas tentações Do Senhor Mas antes que ele Seja projetado Preste atenção aqui Nós não vamos manter O quadro projetado Para que nós Não nos distraiamos Então não se preocupe Com o quadro Esse quadro está lá na mesa Em pendrive Quem quiser depois Que o obtenha Não se preocupe Em anotá-lo Corrido Não vai dar tempo Então olhe apenas Para termos uma visão Geral das tentações Os níveis das tentações As esferas das tentações E nós vamos Para o quarto passo Como falamos E no quarto passo Escute bem Nós vamos ver As três respostas Do Senhor À tentação E quando nós analisarmos As três respostas Então nós vamos entender A força Das três tentações Compreendeu? Observando Como o Senhor Respondeu As três tentações Então por favor Irmãos Vamos projetar O primeiro quadro Então a primeira tentação Tem a ver com o corpo Certo? Vamos fazer um comentário Anterior aqui Preste atenção É muito provável Segundo o meu entendimento Eu diria que certo Que a ordem Cronológica Das tentações É Mateus quem dá É Mateus Por quê? Lucas registra As mesmas tentações Mas a ordem Cronológica Em que elas aconteceram Sem dúvida Parece ser de Mateus Por dois motivos Pelo menos importantes Então observe Primeiro A ordem de Mateus Progride Na sutileza E nas esferas Das tentações Primeiro na sutileza Nosso Senhor Foi tentado Nas duas primeiras tentações Que Mateus Registra Com aquela Investida do diabo Assim Se és O filho De Deus Então Satanás Abordou o Senhor Jesus Nas duas primeiras tentações Conforme o relato de Mateus Investindo Sobre a filiação Do Senhor Jesus Quando ele viu Que não foi vitorioso Na questão Nessa abordagem Com relação a filiação Ele fez uma terceira abordagem Que vamos entrar em detalhes Depois Não é assunto pra agora Agora com relação As esferas Da tentação Também nós vamos Observar que Mateus É quem segue a ordem Então nós temos aqui Corpo Por favor Projete o próximo Alma Então observe aí Que a segunda tentação Tem a ver com a alma E então O Senhor Jesus Foi tentado No terreno Da soberba Da vida E a última tentação Terceiro quadro Na esfera do Espírito Corpo Alma Espírito Em sequência A última tentação Atinge a esfera Do Espírito Do nosso Senhor Jesus Em particular Porque ele é tentado No que concerne A possuir Os reinos do mundo E a glória Deles Então Por favor Projete o último quadro Que deve ter as três juntas Então aí você vai ver A ordem A das esferas Da tentação Corpo Satanás investindo No corpo Do Senhor Jesus Como? Manda que essas pedras Se transformem Em pães Depois Satanás Investindo na alma Do Senhor Jesus E dizendo Atira-te Daquilo embaixo Do pináculo Do templo Abaixo E citando o Salmo 91 Depois entraremos Nos detalhes E finalmente Satanás Investindo no Espírito Do Senhor Jesus Porque ele toca Na questão Da adoração E adoração É uma questão Essencialmente Espiritual O pai procura Adoradores Que o adorem No Espírito E na verdade Então Satanás Investe Nesse terceiro terreno Do Espírito Na última tentação Buscando Adoração Espiritual Agora Apague o quadro Por favor E os irmãos Vão deixar de copiar Vamos falar um pouquinho Desse quadro Antes de entrarmos Então nas respostas Do Senhor Primeiro Com relação ao corpo Nosso Senhor Foi tentado Em primeiro lugar Na concupiscência Da carne João diz assim No seu capítulo 2 Você conhece bem o texto Porque tudo O que há no mundo A concupiscência Da carne A concupiscência Dos olhos E a soberba Da vida Não procedem do pai Mas procedem Do mundo Aí João vai dizer Ora O mundo Passa Bem como as suas Concupiscências Mas aquele Que faz A vontade De Deus Permanece Eternamente Irmãos estritamente Falando Quem é esse? É o nosso Senhor Jesus É o pioneiro E capitão E fonte De nossa salvação Ele é quem fez A vontade De Deus A ponto de perder De vista A face De Deus Como citamos ontem Para que cumprisse A vontade De Deus Cabalmente Por isso Ele permanece Sacerdote Perpetuamente Como o livro de Hebreus Vai nos dizer Tentado Em todas as coisas Então No que concerne Ao corpo O Senhor Foi tentado Na concupiscência Da carne Qual foi a tentação? Manda Que essas pedras Se transformem Em pães Para um homem Que estava Faminto Após 40 dias De jejum Depois vamos ver Os detalhes Dessa tentação A segunda Na ordem De Mateus Apenas para que você saiba O que acontece Entre Mateus e Lucas Lucas inverte A segunda tentação Com a terceira Ele coloca A investida De Satanás Para que Jesus O adore Em segundo lugar E coloca O pináculo Do templo Em último lugar Isso é o que Lucas faz Mas como falamos Essa não parece ser A ordem cronológica Mas sim A ordem de Mateus Porque avança No sentido Da sutileza E avança No sentido Da esfera Da tentação Corpo Alma E finalmente Espírito Um segundo motivo Nós estamos avançando Já para a primeira Mas Precisamos voltar aqui Um segundo motivo Para crermos Que Mateus É quem estabelece A ordem cronológica Nós não conseguimos Imaginar Que o Senhor Possa ter dito Para Satanás Arreda-te Satanás Uma palavra autoritativa Arreda-te Satanás Porque está escrito Só o Senhor Teu Deus Adorarás E só a ele Darás culto Nós não podemos crer Que após o Senhor Dizer isso Satanás Continuou Tentando Compreendeu? Então Lucas Coloca isso Em segundo lugar Mas Mateus Coloca em último lugar Porque essa é a palavra Autoritativa Do nosso Senhor Jesus Dizendo Afasta-te Retira-te Porque está escrito Só Ao Senhor Teu Deus Adorarás E só a ele Darás culto Então por pelo menos Esses dois motivos Mateus Parece ter A ordem cronológica Então continuemos Com relação ao corpo Concupiscência Da carne Transformar pedras Em pão Ainda com relação A essa tentação Por favor Projete o primeiro quadro Outra vez Se possível No que se refere ao corpo Veja Na primeira tentação A pauta O que está em pauta É a questão Do egoísmo Ou do egocentrismo O que é concupiscência Da carne? Um impulso Para satisfazer Os seus próprios Desejos Do que nosso Senhor Tinha desejo? Alimento Quarenta dias Jejuando Agora se nós achamos Que Jesus era super homem Então essas coisas Não significam nada Para nós Mas se nós sabemos Que ele é Homem Sujeito Às mesmas Fraquezas E vulnerabilidades Que nós Embora Sem pecado Então nosso Senhor Estava quarenta dias Sem alimento E foi tentado Com relação aos pães Concupiscência Da carne É um impulso Para satisfazer Seus desejos A pauta então Nessa tentação Egoísmo Se o Senhor Usasse Poder divino Para transformar Pedra em pão E satisfazer-se Ele estaria usando Poderes Que os seus irmãos Não poderiam usar Compreende irmão? Ele não usaria Nenhum Poder divino Nas suas Tentações Então Nosso Senhor Recusou a oferta De Satanás Depois vamos ver O porquê De sua resposta Está aí no quadro Você está vendo O Senhor Tentado a exercer Poder divino Para transformar Pedras em pães Ele não o faria Cada tentação Envolve uma pergunta E aí está a pergunta Que entendemos Estar ligada A primeira tentação A grande pergunta Todas elas Tem como centro O amor de Deus Sempre o amor De Deus Então a primeira Pergunta é Esse amor de Deus Suprirá O Senhor Jesus? A pergunta Que deve ser feita Com relação A primeira tentação É seu amor É seu amor Me suprirá Ou eu realmente Devo transformar Pedras em pães Para satisfazer Meus desejos Necessários Minhas necessidades Lícitas Seu amor Me suprirá Por favor Projete O segundo quadro Mais uma vez Por favor Com relação Com relação A alma O assunto Envolvido Na tentação Ligada A alma É a soberba Da vida Porque como falamos Na ordem de Mateus Agora Satanás Transporta o Senhor Jesus Para o pináculo Do templo Se você estudar isso Irmão Com atenção Você vai ver Que não se refere Exatamente Ao templo O pináculo Do templo É uma Uma ponta Do muro Que circundava O templo E essa Essa quina Do muro Ela está De frente Para o Vale Cedron Um abismo Profundo Desde o pináculo Do templo Até o fundo Do vale Cedron São centenas De metros Então muito provavelmente Esse seja o lugar Onde nosso Senhor Foi colocado Nessa quina Do muro Chamada de Pináculo Do templo Já que O muro Também era sagrado E era considerado Área do templo Então esse é o pináculo Do templo O templo Propriamente dito Não tem pináculo Então ali foi o Senhor Colocado naquela quina Diante Provavelmente Do vale Cedron E Satanás Disse Atira-te Daqui lá embaixo Porque está escrito Aos seus anjos Ordenará teu respeito Para que te Guardem Eles te sustentarão Nas mãos Então essa tentação Aborda A soberba Da vida Por que? Porque ela Atua No aspecto Da presunção Será que o Senhor Jesus Agiria dessa Maneira? Essa tentação Tem a ver Com autopromoção Essa tentação Tem a ver Com exibir-se De modo Espetacular Ah irmãos Assim como essa tentação Atingiu o nosso Senhor Jesus Como ela atinge Cada um de nós Quantas acrobacias Religiosas Nós vemos Chamados Servos do Senhor Fazerem no meio Do povo de Deus Com a única finalidade De autopromoção De chamarem atenção Para si mesmos E obterem glória Ou vantagens De alguma maneira Então nosso Senhor Foi convidado A se atirar Do pináculo Do templo Alguns Estudiosos Entendem Que esse salto Ao invés de ser dado Em direção Ao Vale Cedron Seria dado Em direção A área do templo O que não muda o fato Se for com relação A área do templo Então lá teriam Muitos espectadores Que veriam Algo espetacular Aquele homem Pulando Saltando Do pináculo Do templo E descendo São e salvo Entre eles Sendo homem Uma Expressão Espetacular De quem ele era Então nosso Senhor Respondeu De uma determinada maneira Que vamos ver O que está envolvido Nessa tentação Com relação A pergunta Veja aí a pergunta Seu amor Me guardará Seu amor Me guardará E a terceira tentação Rapidamente Para entrarmos Então nas respostas O terceiro quadro Tem a ver com o Espírito Como nós falamos E aí o Senhor Foi tentado Na concupiscência Dos olhos Tudo o que há No mundo Por que Satanás Obteve vitória Nesses três aspectos Quando tentou O primeiro casal Aqui não vamos ter tempo De entrar nos detalhes Leia lá Gênesis 6 E você vai ver Exatamente Esses três pilares Ali Aí Vendo que o fruto Era desejável Para se comer Agradável aos olhos E desejável Para dar entendimento Aí estão Os três pilares De novo E o primeiro homem Caiu Então Nosso Senhor Jesus Foi exposto de novo A essa Investida de Satanás Nos mesmos pilares Então Quando nós chegamos A questão da concupiscência Dos olhos A pauta O assunto envolvido aí É Transigência Será que o Senhor Faria concessões? Será que o Senhor Faria concessões Para que obtivesse Reino E glória? Como colocamos aí No quadro Será que nosso Senhor Iria possuir Reino e glória Sem cruz? Não se assuste Com essa oferta Do inimigo Veja bem Na sua Bíblia Que nosso Senhor Não disse Uma palavra Contra o que O inimigo falou Ele não disse Você é um mentiroso Esses reinos Não são seus Essa glória Não é sua Não Nenhuma palavra Contra isso Por quê? Porque quando Satanás investiu Sobre o primeiro homem E ele caiu Aquele que deveria ser Embaixador E representante De Deus No jardim E pra toda Humanidade Como cabeça Subordinou-se A Satanás E quando ele Se subordinou A Satanás Satanás Assumiu O lugar De controle Sobre a sua Função E sobre a sua Missão Foi isso que aconteceu Com o homem Então quando Satanás se apresenta Ao Senhor E diz Tudo isso Te darei Se prostrado Me adorares Mostrando Reinos do mundo E a glória deles O Senhor O Senhor Não disse Uma palavra Contrária Isso não Te pertence Então observe Esse detalhe Importante O império De Satanás É uma Esfera De golpe De estado Dentro Do reino Universal Do nosso Senhor Jesus Há um só Deus Um só Senhor E um só Soberano Mas há uma Esfera De golpe De estado Onde Satanás Debaixo Da permissão Soberana De Deus Exerce O seu Domínio O seu Controle Aí vem O príncipe Do mundo E ele Nada tem Em mim Que bendito Salvador Ele está dizendo Em outras palavras Satanás Tem se alimentado Do homem Desde que ele Caiu Mas com relação A minha vida Ele em mim Não terá Alimento Ele nada tem Em mim Então essa Terceira Esfera O assunto Envolvido Aí então Como está Colocamos lá Possuir Reino E glória Sem cruz E a pergunta Envolvida Aí Deus É suficiente? Seu amor Me basta? Agora por favor Apague o quadro Por favor Agostinho Irmãos Diz certa vez Assim Há um teste De nosso amor Pelo Senhor E o teste É o seguinte Se o Senhor Se apresentasse A você Hoje Após Essa reunião Lá no seu quarto Fechado E dissesse assim A você Eu te darei Agora Em um instante Tudo que seu coração Mais deseja Com uma única condição Você nunca mais verá O meu rosto Então Agostinho Diz O tremor Interior Que nós Sentimos Diante dessa Sugestão É a medida Do nosso amor Por Cristo Bernard de Clairvaux Ou Bernardo de Claraval Como é conhecido Outro irmão Do século XII Ele escreveu algo Tão precioso Com relação a essa questão Do amor Do Senhor Ele disse assim Ó faz-me teu Para sempre Mais e mais E em toda A minha fraqueza Aqui Não permitas Nunca Nunca Jamais Senhor Que eu viva Mais Do que o meu amor Por ti Irmãos O teste envolvido Os três testes envolvidos Na tentação Do nosso Senhor Jesus Tem a ver com Esse pilar central Seu amor Me suprirá Ou eu devo Transformar pedras Em pães Seu amor Me guardará Seu amor Me basta Me é suficiente Então Vamos às respostas Do Senhor E nosso último passo Então Para essa noite As três respostas Do Senhor Irmãos De onde o Senhor Traz suas três respostas? Do livro De Deuteronômio Que maravilhoso isso Deuteronômio É a segunda lei A repetição Da palavra do Senhor Para uma nova geração A primeira geração Assim como Adão Caiu E os seus cadáveres Ficaram prostrados No deserto A segunda geração Creu E pela fé Herdou As promessas De Deus Então As respostas Do Senhor São tiradas Do livro De Deuteronômio Palavras Para a geração Que herdou A terra Sob a liderança De Josué A primeira resposta Deuteronômio 8,3 Importante você conferir Na sua Bíblia Não só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que procede Da boca De Deus Disto viverá O homem Uma parte do verso 3 De Deuteronômio 8 Essas são As primeiras Palavras Do ministério Do Senhor Jesus Nosso Senhor Jesus Só disse Uma frase Antes dessa Mas não No seu ministério Antes de iniciar O seu ministério Ele se apresentou A João Batista João hesitou Em batizá-lo E ele disse Para João Deixa Nos convém Cumprir Toda justiça Mas quando Nosso Senhor Foi batizado E iniciou O seu ministério Sendo tentado Pelo diabo Essas são As primeiras Palavras Que saíram Da boca De nosso Senhor Que sugestivo Isso é Essas serem As primeiras Palavras Do ministério De nosso Senhor Por quê? Porque nosso Senhor Vai falar Sobre viver Da palavra De Deus Ontem nós citamos O Salmo 40 Versículo 8 Agrada-me Ó Deus Fazer a tua vontade E dentro Em meu coração Está a tua Lei Ou a tua palavra Trinta anos Enchendo O seu coração E entesourando A palavra de Deus No seu coração Foi isso que o Senhor Jesus Fez Então as primeiras Palavras Do seu ministério Público É Não só de pão Vive o homem Mas de toda Palavra Que procede Da boca De Deus Querido irmão Algo em torno De 27 anos Atrás Nós éramos Bem mais jovens Nós tivemos O privilégio De ouvir Um irmão Que enfrentou Perseguição Na China Comunista E esse irmão Estava ministrando Em uma conferência Próximo aqui E ele estava Falando Sobre Primeira Pedro Que tem como tema Sofrimento E glória Do nosso Senhor Jesus E o que isso Implica pra nós Quando Ao final Dessa série De mensagens Na semana Ele foi procurado Por um grupo De Irmãos mais novos Que pediram Intensamente Que ele desse Um pequeno testemunho A respeito De seu aprisionamento Todos aqueles anos Na China Comunista E aquele irmão Disse algo Impressionante Pra muitos jovens E alguns outros Que estavam Tiveram a oportunidade De ouvi-lo Pessoalmente Ele disse Que Quando ele entrava Quando ele foi levado A esse campo De concentração Ele Foi levado Exclusivamente Por ser Um professor Da Bíblia Na China Quando a revolução Alcançou o país Ele foi Arguido E eles disseram A ele Você Pode continuar Pregando a Bíblia Mas você Irá pregar A parábola Do filho pródigo Assim O filho pródigo É O Proletariado E o Boicevado É o sistema Comunista Então Esse irmão Diz Eu não posso Fazer isso E violar A palavra De Deus Então Naquele momento Sem voltar Pra casa Ele foi Colocado Num veículo Para ir Ao campo De trabalhos Forçados Quando ele Estava nesse Veículo Um ônibus Que carregava Muitas outras Pessoas Marginais Prostitutas Pessoas Que o sistema Comunista Recolhia Das ruas E conduzia Pra esses Campos Lá Estava ele Então ele Disse que ele Olhou aquelas Pessoas E fez uma Pergunta Ao senhor Senhor O que eu Estou fazendo Nesse ônibus Então Irmão Ouça bem Ele disse que o senhor Falou uma Palavra Ao seu coração Isso está em Isaías 53 12 Ele Foi contado Com os Transgressores Ele disse que Quando chegou A esse campo De trabalhos Forçados As pessoas Disseram assim Você vai Começar a Inchar E esse Inchaço Vai subir Dos seus Pés Para o seu Joelho Para o seu Quadril E quando ele Atingir os Seus rins Você morre E ninguém Aqui dura Mais de Seis meses Esse irmão Permaneceu Nesse campo 22 anos Ele disse que Essa palavra Do senhor Ele foi contado Com os Transgressores O sustentou Por 22 Anos Não só De pão Viverá O homem Mas de toda Palavra Que procede Da boca De Deus Disso Viverá O homem Irmãos A relação Do senhor Jesus Com a palavra Tão diferente Da relação Do povo De Israel Com a palavra O povo De Israel Comia maná E dizia Queremos carne Na primeira ocasião Em êxodo 16 O senhor os tolerou E deu carne a eles Graciosamente Ninguém foi julgado Por isso Deu carne Para os seus bebês Um pouco mais tarde Eles pediram carne de novo E agora o senhor Não os tolerou O senhor concedeu O que eles queriam Mas fez definhar-lhes A alma E alguns deles Morreram Com a carne Entre os dentes Consideraram O maná Um pão Vil Nossa alma Tem fastio Deste pão Vil Quão diferente Foi a relação Do senhor Com a palavra De Deus Aquele maná Do céu Era a figura Primeiro lugar Do próprio Cristo E era a provisão Alimentar De Deus Para aquele povo No deserto E é a isso Que nosso senhor Jesus Está se referindo Deuteronômio 8 3 Ele te deu Maná Para te dar A entender Que não só De pão Viverá o homem Mas de toda Palavra Que procede Da boca do senhor Ah irmãos Que o senhor Chame de volta O nosso coração A sua bendita palavra Que amemos A sua palavra Quanto eu amo Tua lei Ela é minha meditação Todo dia Habite ricamente Em vós A palavra De Cristo Ah irmãos Por que tanta fraqueza De modo geral Na cristandade Nós não temos Comido o pão Que o nosso senhor Comia Que é ele mesmo Minhas palavras São espírito e vida Não só de pão Viverá O homem Então Essa foi a primeira Resposta Do nosso senhor Jesus A segunda Resposta Deuteronômio 6 16 Não tentarás Não tentarás Ao senhor Teu Deus Nosso senhor Distraiu Essa frase De Deuteronômio 6 16 Sendo que Deuteronômio 6 16 Prossegue Como o tentaste Em maçá Então acho que Essa frase Seguinte vai nos ajudar Um pouco a entender Essa resposta Do senhor Não tentarás Ao senhor Teu Deus Deuteronômio 6 16 Como o tentaste Em maçá Maçá Significa tentação E meribá Significa provocação Se você ler Hebreus 3 8 e 9 Lá está escrito assim Hoje se ouvirdes A sua voz Não endureçais Os vossos corações Como foi no deserto No dia Da tentação No deserto Ou da provação No deserto Quando vossos pais Me tentaram E me puseram A prova Hebreus capítulo 3 Em que sentido Esses pais No deserto Puseram O senhor A prova Aí você precisa Vou só citar Êxodo 17 7 Essas são as águas De maçá Meribá O que aconteceu ali? Ali há uma grande Pergunta que nos interessa Êxodo 17 7 A pergunta lá é Está o senhor No meio de nós Ou não? Dá-nos água Para que não morramos Aqui nesse deserto Está o senhor No meio de nós Ou não? Essa foi a pergunta Em maçá Então quando nosso senhor Jesus usa Essa frase De Deuteronômio 6 16 Não tentarás ao senhor Teu Deus Como tentaste Em maçá Ou seja Qual era a questão Envolvida nessa segunda tentação? Esse atirar-se Do pináculo Do templo Essa é a grande questão Está o senhor Comigo ou não? Devo testá-lo? Devo tentá-lo? Não tentarás ao senhor Teu Deus Irmão Será que atirar-se Do pináculo Do templo Estava Nos caminhos De Cristo Conforme ordenados Por Deus? Porque nessa segunda tentação Satanás omite Algo extremamente importante O salmo 91,11 Diz assim Aos seus anjos Dará ordem A teu respeito Para que te guardem Em todos os teus caminhos Satanás omitiu Essa expressão Em todos os teus caminhos Será que estava Fazia parte Dos caminhos de Cristo Segundo a ordenação De Deus Atirar-se Do pináculo Do templo? Claro que não Tentar a Deus É presunção Então nosso senhor Foi tentado Nesse assunto Da presunção Mas o que ele respondeu? Não tentarás Ao senhor Teu Deus Se nós estivermos Queridos irmãos Onde Deus Nos colocou Então ele Poderá vir Nos encontrar Onde nós estamos Mas Deus Não tem Responsabilidade De nos encontrar Onde ele Não nos colocou Isso extremamente Importante Se o nosso senhor Jesus Estivesse naquele Pináculo Do templo Por obra De Deus Deus iria Encontrá-lo Onde ele Estava E Deus Teria a responsabilidade De vir Até onde ele Estava Mas Aqueles caminhos Não eram Caminhos Conforme Ordenados Por Deus Então o senhor Jesus sabia Que o pai Não teria Responsabilidade De encontrá-lo Em caminhos Que não foram Ordenados Pelo seu próprio Pai Então não Tentarás Ao senhor Teu Deus Essa tentação Também nos diz Algo mais O perigo De contarmos Levianamente Com a graça De Deus Tem uma história Verdadeira Que diz o seguinte Um jovem Ministro Subiu ao púlpito Certa vez Buscando de alguma Maneira Dizer que Ele Ministrava Apenas por Inspiração divina Então ele subiu Naquele púlpito E disse aos seus Ouvintes Quando eu subo Nesse púlpito Eu nunca sei Exatamente O que eu vou dizer Aí alguém No auditório Disse assim Amém Por isso Quando você desce Daí Ninguém sabe Exatamente O que você falou Nunca podemos Contar Levianamente Com a graça De Deus E foi isso Que o nosso senhor Jesus fez Ele não Contava Levianamente Com a graça De Deus Não tentarás O senhor Teu Deus Nós podemos Tentar o senhor Deus No serviço A outros Maldito Aquele que faz A obra do senhor Relaxadamente Nós citamos ontem Aquela frase De Spurgeon Para aquele jovem Lembra-se Suor 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 Finalmente Irmãos Vamos para o último Aspecto E encerramos A última Resposta Do senhor Lembre-se Agora estamos Na esfera Do espírito Satanás Investiu Nas duas primeiras Tentações No terreno Da filiação Se és o filho De Deus Manda que essas pedras Se transformem em pães Se és o filho De Deus Atire-se daqui Lá embaixo Agora Satanás Deixou esse terreno E a sua investida Vai ser Mais sutil Porque as tentações Crescem Progridem No sentido Da sutileza Já falamos E nas esferas Da tentação Corpo Alma Espírito Então agora Satanás Vai atingir o espírito De nosso senhor E fazer o maior Apelo A Cristo Mas nós precisamos entender Por que Esse é o maior apelo A Cristo Então acho que antes de comentar mais Sobre essa terceira tentação Vamos abrir Isaías 9 Para entender esse apelo Isaías 9 Observe com atenção Esses versos Capítulo 9 de Isaías Verso 6 Porque um menino Nos nasceu Um filho Se nos deu O governo Está sobre os seus ombros E o seu nome será maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe da paz Para que se aumente Mais uma vez O seu governo E venha paz Venha paz Sem fim Sobre o trono de Davi E sobre o seu reino Para estabelecer E o firmar Mediante o juiz E a justiça Desde agora E para sempre Vamos parar por enquanto aqui Esse apelo Da última tentação Foi o apelo Mais violento Ao Senhor Jesus Por quê? Porque em mão O que estava sendo oferecido Para o nosso Senhor Jesus Não era Um Possuir reinos Para ser O Senhor de todos No sentido De uma dominação humana Quem sabe O Senhor sendo tentado No mesmo sentido Em que Napoleão Bonaparte Foi Ou quem sabe Alexandre o Grande Não entenda essa tentação Assim Porque não é isso Que ela quer dizer O pano de fundo Diz a isso Que acabamos de ler Sem dúvida Está envolvido Nessa tentação Do Senhor O que Satanás Está dizendo Em outras palavras Veja Ele toma o Senhor Não sabemos Se literalmente Ou em espírito Isso pouco nos importa O que importa É que a tentação Foi real Então ele toma o Senhor E o leva A um alto monte Diz o texto E desse monte Ele mostra O Senhor Jesus Os reinos Do mundo E a glória Deles E diz Tudo isso Eu te darei Se prostrado Me adorais Amados irmãos O nosso Senhor Conhecia Isaías Tão bem A primeira vez Que ele abriu O rolo do livro Foi Isaías Que ele o leu Em Isaías 61 Toda palavra Estava em seu coração Quando Satanás Faz esse apelo Ao Senhor Porque esse é O apelo mais Violento E profundo Porque era um apelo Para que Jesus O Filho de Deus Assumisse O reino E passasse A reinar Para que se aumente O seu governo E venha E venha A paz Sem fim Não foi para isso Que ele veio Para estabelecer o trono De Davi Pois tudo isso Eu te darei Se prostrado Me adorais Estabeleça já O teu reino Traga paz Sem fim Abençoe 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 toda A humanidade Pois para isso Você veio E esses reinos Me foram dados Aliás Satanás disse Isso ao Senhor Tudo Ou eles Me foram Entregues Está aí no seu relato Combinado de Mateus E Lucas E nosso Senhor Não disse Que Satanás Estava mentindo Já explicamos isso Quando lhe foi entregue Quando o homem Caiu Tudo isso Me foi entregue E tudo isso Eu te darei Se prostrado Me adorares Para que se aumente O seu governo E venha A paz sem fim Mas então Aqui nós chegamos No ponto mais importante Olha a última frase Desse verso Sete de Isaías O zelo Do Senhor O Senhor dos Exércitos Fará isso Ou seja O Senhor Não assumiria O poder O reino E nem a glória A não ser Pelo zelo Do Senhor Dos Exércitos Bendito seja Seu nome Ele era aquele Que sabia Quais eram Os propósitos Do Pai E ele sabia Que a obra De Deus E a vontade De Deus Só podem ser Cumpridas Pelos caminhos De Deus O zelo Do Senhor Dos Exércitos Fará isso Bendito seja o Senhor Então irmãos Concluindo Quando nós olhamos Para essas tentações Do Senhor Nós podemos falar Como Paulo Em 1 Coríntios 15 57 Quando ele disse assim Graças a Deus Que nos dá A vitória Por meio Do nosso Senhor Jesus Cristo Ele venceu Quanto a concupiscência Dos olhos Quanto a soberba Da vida Quanto a concupiscência Da carne Ele venceu Quanto ao corpo Ele venceu Quanto a alma Ele venceu Quanto ao espírito Ele venceu Quanto ao egoísmo Ele venceu Quanto a presunção E ele venceu Quanto a transigência Nosso Senhor Não fez concessões Graças a Deus Que nos dá a vitória Por meio Do nosso Senhor Jesus Cristo Ele estabeleceu Um trono de graça E misericórdia Foi tentado Em todas As coisas A nossa semelhança Bendito seja O mordomo Aprovado por Deus Vamos orar Pai entregamos Nas tuas mãos Tua bendita palavra E te pedimos Por favor E graça Que o Senhor Explique ao nosso coração Que o Senhor Nos introduza Na vida de união Com teu filho Mais intimamente E nos leve A experimentar As suas vitórias Ó vencedor de Deus Nós te adoramos Tu és digno Senhor De receber honra Glória e louvor Obrigado Senhor Por tua persistência Por tua coragem Obrigado por tuas tentações Bendito é teu nome Mordomo modelo Nós te adoramos Em teu nome oramos Amém 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 Obrigado.